pessoal essa etapa a gente está concretando as brocas eu estou usando o concreto 20 mpa e para concretar as brocas a gente coloca aqui em volta o plástico para a gente não prejudicar o concreto todas essas brocas aqui ela tem três metros é quatro metros de profundidade ela está tendo no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que realmente a a broca foi aberta e nesse vídeo a gente está mostrando concretando as brocas o pessoal após a gente jogar algum pouco de concreto dentro da broca então a gente vai colocar esses três ferros aqui em forma de triângulo Josias qual que é a função desse ferro na na broca a função é o engastamento ali ó é para mim ancorar a minha broca e meu bloco de coroamento essa é a única função é desses três ferros aqui essa broca ela ela tem mais de um metro e meio tá essa broca ela tem quatro metros de profundidade e por que que eu não uso quatro metros de profundidade de ferro que não tem necessidade aqui a minha broca ela está trabalhando com compressão através do atrito lateral só que eu preciso do engastamento pessoal eu preciso do engastamento então esse engastamento que eu preciso eu faço com isso aqui ó eu faço com a ferragem e triângulo 12 por 12 e tô usando aqui três barrinha de ferro 6,3 milímetros tá só para ancorar o bloco de coroamento isso aqui vocês vão ver na na nas próximas próximas vídeo aula nossa como que eu faço então a função aqui vai ser ancorar o bloco de coroamento então tá sendo colocado aqui dentro também já tá no eixo ok aqui também ó já foi colocado ó tá no eixo também beleza aqui também ó o adriano tá colocando ali no eixo então todas elas pessoal a gente colocou tá dessa forma aqui ó então agora a gente vai concretar ela na altura para fazer o bloco coroamento porque deixa eu explicar para você eu tenho aqui a minha viga baldrame depois eu tenho meu bloco de coroamento e eu tenho a broca então a broca aqui tem que ficar na base do bloco de coroamento porém o bloco coroamento ele tem que entrar ou seja a broca tem que ficar cinco centímetros acima porque o bloco do bloco coroamento tem que investir aqui na minha broca então significa que eu vou a base do bloco coroamento vai estar com 1,10 mas a cabeça da minha broca vai estar com 1,05 porque aí ele investe dentro do bloco de coroamento então aqui tá a linha da minha viga baldrame então minha linha da viga baldrame aqui eu vou descer ela até 1,05 então a minha broca ela vai parar com 1,05 da minha linha que é a linha do gabarito olha lá é isso que vamos estamos fazendo agora ali naquela naquela com aquela broca ali quanto deu 1,03 1,03 bate o concreto vibra ele 1,05 1,05 para depois não ter problema com um nível 1,04 úmido 1,04 okay 1,04 15MP pira pra cá olha pessoal 1,4 e meio tá ali e aí o caso de meio centímetro né é a gente vai vibrar um pouquinho mais provavelmente Já chega um metro e cinco Porque se eu colocar aqui Com um metro e cinco da linha Até o fundo da cabeça Acho que agora já chegou Também tem a secagem Abaixa um pouquinho também Ó, um metro Um metro quatro e meio Vou deixar aqui Vai ter também a secagem, né? Ó, que secar Vai abaixar um pouquinho Então a mesma coisa Agora a gente vai pra esse aqui, ó O procedimento vai ser o mesmo Quanto daí? Um metro e cinco Tá com um metro e oito Vou colocar um metro e dezoito Uma pá de concreto aí Vamos levar bem mais perto aqui, ó Ó, o fundo da broca lá, ó Onde tá aí na trena Um metro e nove Um metro e nove Mais um pouquinho A ferragem tem que ficar no eixo Vamos ver Um metro e cinco e meio Só um pouquinho Só um pouquinho Deu Deu Vamos vibrar a ferragem Tá ok Pode bater que vai dar certo Um metro e cinco Um metro e cinco, ó Então essas duas brocas aqui Elas já estão No que a gente quer Então agora a gente vai mudar a linha Vamos mudar a linha, pessoal Pra fazer essas outras duas aqui, ó Primeiro a gente joga o concreto A gente joga o concreto Todas elas primeiro Uma boa parte Coloca as ferragens de ancoramento Da broca para o bloco de coroamento E agora Aqui pode jogar um Até um pouco mais aí, ó Pode até virar o carrinho aqui Um metro e vinte e cinco Vai na pá mesmo Devagarzinho Sem prejuízo O concreto não pode ser mole, pessoal Um concreto meio duro Ó, tá com um metro e Dezoito ainda A gente tá trabalhando com uma pedra grossa aqui Não, não deu ainda não, moço Um metro e quatorze Pode jogar mais Métro e nove Métro e cinco, morreu? Vamos pra próxima Aquela ali, ó Então, como eu disse pra vocês no vídeo É da linha, pessoal Da linha Da linha Até a cabeça da broca Um metro e cinco Depois a gente vai ter o bloco de coroamento E vamos ter a viga baldrame, pessoal Essa linha, ela está em nível O mesmo nível que está aqui, ó Está lá Onde o Mauri está, ó Entendeu? Um metro Pode jogar umas duas A pá ainda Para a broca, pessoal Eu peço o concreto zinato Com a pedra mais grossa Centralizou a ferragem Um metro e nove Essa pá aí vai dar certo Pode jogar E acho que ainda vai faltar Correu Beleza Um metro e cinco Então está aí, pessoal O que a gente fez aqui A gente vai fazer em todas Tá ok Tá jóia Então, pessoal Se você não é inscrito No nosso canal Já se inscreva no canal, pessoal É importante a sua inscrição Para ajudar o canal Espero que você tenha gostado Desse vídeo Agora, sucessivamente Ou seja Do jeito que foi feito aqui Será feito em todas as outras partes Um abraço para vocês E até o próximo vídeo Fui! Fui!